Olá, pra você tá começando o Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa as principais notícias da igreja no Brasil. Que bom ter a sua companhia nessa quinta-feira, viu? E olha, a gente volta a falar aqui no nosso programa com o repórter Leandro Oliveira, que está no mosteiro de Itaici, para a Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB. E ontem foram escolhidos os novos membros da presidência do regional, e ele conta pra gente. Hoje pela manhã, o novo presidente, Dom Júlio Endi Acamini, ele já celebrou também a primeira missa. Logo pela manhã, inclusive nos atendeu também pra falar sobre as diretrizes desse encontro e os próximos quatro anos. Uma igreja em saída para as periferias e que também atende as mazelas de cada um. Então, se trata de uma escuta qualitativa, no sentido de que se trata de escutar nos membros da igreja, nos fiéis cristãos, aquilo que o Espírito Santo também inspira. Não é somente uma coletânea de opiniões, não é somente uma coleta de impressões. Não, se trata de fato de um discernimento eclesial. Então, escutar, sim, mas escutar para um discernimento. Então, é um exercício muito exigente, mas é algo que faz parte da própria natureza da igreja sinodal. A igreja sinodal é isso, é uma igreja que procura caminhar junto com todos. Ainda ontem, o novo vice-presidente, Dom Moacir Silva, e também o novo secretário, Dom Frei Carlos Silva, nos atenderam e falaram sobre os desafios para os próximos quatro anos dessa nova presidência. São muitos desafios. A questão da pastoral urbana, com toda a sua complexidade, as grandes cidades. Então, é um desafio. A questão de chegar a todos. E a igreja precisa chegar a todos. O regional, enquanto a organização dos bispos, tem essa função de levar todas as decisões. E a decisão maior é o quê? É fazer com que o evangelho chegue aos corações de todas as pessoas. Essa é a nossa missão de evangelizar. Foram definidos também os membros titulares e os suplentes das comissões fiscal e comissão permanente. Além deles, também foram definidos os membros das comissões pastorais para cada uma das sete regiões. E hoje é dia de participação do jornalismo da TV Paetena, aqui no nosso espaço, sempre trazendo notícias, exemplos de uma igreja missionária, uma igreja verdadeiramente em saída. Quem está com a gente é ele, o Wilker Oliveira. Wilker, o que você conta para a gente hoje? Oi, Guilherme. Ótimo dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, nesta semana foi celebrada na Igreja Matriz, na Basílica da Matriz aqui de Campinas, em Goiânia, a grande festa em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste ano, o tema foi Mãe do Perpétuo Socorro, ensinai-nos a ser Igreja Sinodal. A missa foi presidida pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre João Paulo Santos, e o meu parceiro, Alex Rodrigues, acompanhou tudo e a gente confere agora na reportagem. Conta a história que o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi roubado de uma igreja na Grécia, no final do século XV. Um navegante que estava viajando com destino a Roma, levou a pintura bizantina do século XIII para casa. Durante o trajeto, o homem enfrentou uma grande tempestade. Inclusive, ficou doente e quando já estava em fase terminal, contou todo o ocorrido para um amigo e pediu para que ele devolvesse o ícone para a igreja. Porém, a esposa desse amigo não concordou com a ideia e quis manter o objeto dentro de casa. Pouco tempo depois, o amigo do rapaz que havia roubado o quadro acabou morrendo. E então, a filha do casal, de apenas seis anos, teve um sonho, em que ela viu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pedindo para que o ícone fosse devolvido a uma igreja. E assim, eles fizeram. Com semblante de preocupação, Nossa Senhora nos mostra o menino Jesus, que é o Perpétuo Socorro. No ícone, o olhar dela está voltado para nós. Maria é aquela que mostra o caminho no qual devemos seguir. E essa é apenas uma das mensagens transmitidas. Primeiro, vale dizer que este ícone, por muito tempo, foi conhecido como Maria, a Mãe da Paixão. Justamente porque ela é ladeada pelos anjos que apresentam a Jesus, que está no colo de Nossa Senhora, os símbolos da paixão. Portanto, por muito tempo, este ícone era conhecido como a Mãe da Paixão, pelo fato dos anjos apresentarem ao menino Jesus os instrumentos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, é importante a gente olhar a centralidade do ícone, que muitas vezes a gente pensa que Nossa Senhora ocupa o lugar central. Mas no centro deste ícone está a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante porque o olhar de Nossa Senhora está fixo em cada um de nós. É como se Nossa Senhora olhasse para nós e suas mãos estão apontando para o menino Jesus. É como se ela dissesse, olhem para Ele e é Ele que ocupa o centro da vida cristã, da vida de todos nós. No Brasil, são 16 igrejas redentoristas dedicadas à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No calendário litúrgico, o dia dedicado a ela é 27 de junho. Mas em Goiânia, os devotos já estão celebrando. Cada vez que eu participo, mais realização a gente sente, né? O trabalho da gente está levando algumas pessoas que são doentes, a gente leva a comunhão aos doentes, que eu não fazia isso, né? Faz visita, participa dos trabalhos da igreja. Então, acrescentou muito na minha vida. É isso, Guilherme. Lembremos-nos sempre, então, de pedir a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Uma devoção muito bonita e muito antiga também aqui na capital de Goiás, viu? Pois é, devoção muito antiga e que a gente sabe, vocês também sabem disso muito bem, que tem essa ligação tão forte, a divulgação dela com o trabalho dos missionários redentoristas. Então, eu imagino que isso torna esse momento celebrativo ainda mais especial em todas as comunidades aí no estado de Goiás. Obrigado por trazer essa reportagem para a gente. Espero por vocês semana que vem de novo, tá bom? Combinado, então. Um abraço para você e a todos ligados aqui no Igreja em Saída. Valeu, Wilker. Até lá. Fica com Deus. E olha, Nossa Senhora da Piedade vai ser homenageada pelo Grupo Fogo de Palha no Arraiar de Belô, em Belo Horizonte, que acontece neste ano. A quadrilha fez já um ensaio na casa da Padroeira de Minas. Vamos conferir na reportagem da TV Horizonte. Quase 70 pessoas integram o conjunto que neste ano traz a Padroeira de Minas Gerais como tema central. A gente começou a pesquisa no final do ano, sendo a Padroeira de Minas Gerais, tendo esse santuário, um lugar histórico, né? Há mais de 250 anos de história, de peregrinação. Então, é um tema repleto de coisas para a gente poder falar. E não teria, acho que não caberia outra coisa, outra homenagem neste ano de 2023. A cultura e principalmente a fé do povo mineiro foram norte para a homenagem deste ano. Participar da quadrilha é sempre uma emoção muito grande, né? Principalmente quando se trata de um tema que aborda a fé do outro, né? Que a gente está lidando ali não só com a nossa fé, mas com a fé do povo mineiro, que vem sempre muito carregada, né? A religiosidade é muito grande, o povo mineiro é muito católico. Acredita muito em Nossa Senhora, principalmente da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Além da Padroeira de Minas Gerais, o Grupo Fogo de Palha também chama a atenção em sua apresentação para a riqueza ambiental e preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Belo Horizonte, no Arraiá de Belô, é uma das mais belas expressões da nossa tradição. E aqui, na Ermida da Padroeira, na Praça Cardeal Mota, no Santuário Estadual de Minas Gerais, é um pouquinho de todos os mineiros que homenageiam aquela que é a verdadeira rainha. Então, essa homenagem une duas coisas que o mineiro gosta muito. Uma boa festa, a festa junina e a grande devoção que caracteriza os mineiros. Significa muito para nós, porque é um grupo, sobretudo de jovens, que vão homenagear Nossa Senhora no Arraiá deste ano, Arraiá de Belô, já tão consagrado e conhecido, e serem jovens, porque tudo aquilo que nós celebramos de belo no alto desta montanha sagrada, começa com uma jovem menina que recebe a graça de falar e de escutar. O grupo integrará a 44ª edição do Arraiá de Belô, que neste ano será realizado entre os meses de julho e agosto. Estaremos aqui, se é possível dizer, com uma boa torcida. Como disse a eles, é uma alegria e estaremos todos prontos para celebrar esse momento juntos com eles e esperamos conseguir o título junto. Nossa Senhora da Piedade certamente intercederá. Como coisa e propriedade nossa. Amém. Será uma apresentação belíssima. A gente também já deixa aqui a nossa torcida para o grupo nessa bonita homenagem. Programa Mariano hoje, né? Quantas notícias bonitas, como é bom falar de Nossa Senhora. E lembrando que eu espero ter a sua companhia amanhã para a gente falar mais sobre as celebrações de Maria e tantas outras notícias da nossa igreja, tá bom? Espero por vocês. Até lá. Tchau. 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 E aí